Cumprimento de sentença versus execução. Eu procurei colocar dessa forma pelo seguinte, quando a gente fala de execução, a gente imagina execução de sentença e execução de título executivo extrajudicial. Então, execução de sentença, título executivo judicial. E execução de sentença, título executivo extrajudicial. Ocorre com a nova lei, isso modificou. O legislador tirou essa execução de título executivo judicial lá das questões do livro que trata das execuções e jogou lá no processo de conhecimento. Então, execução de título judicial não é mais execução, é cumprimento de sentença. Então, cumprimento de sentença é uma situação, execução de título extrajudicial é outra situação. Então, a gente tem que dividir essas questões. Porque antes, nós executávamos o título judicial de que forma? Nós tínhamos ali a sentença, da sentença aparelhava a execução com requisito de petição inicial, lá os requisitos 282, fazia citação, abria um novo processo. Hoje isso não ocorre. É uma sequência, é um cumprimento de sentença. Ele saiu do rol das execuções. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um corte na doutrina, para poder falar de execução de título extrajudicial. Eu acho que dessa forma a gente consegue equilibrar melhor e ter um entendimento melhor das execuções. Então, nesse caso, pode passar. Nós vamos falar aqui. Então, o processo de execução, ele é aí. Do 566 ao 795. O legislador tirou esse cumprimento de sentença e jogou lá no processo de conhecimento, no livro 1, lá no começo do CPC. Tirou fora. Então, vamos lá, gente. Pode passar. Aí a gente vem aqui. Quando a gente fala de execução, execução de título extrajudicial, a gente tem que entender por legitimidade ativa. Quem pode promover a execução? Então, nós estamos ali elencados no 566, no 567. Então, lá. Podem promover a execução forçada. O credor a quem lhe confere o título executivo. Aqui, óbvio, eu queria abrir um parênteses no seguinte. Quando a gente fala o credor a quem a lei confere o título executivo, nós temos lá no rol mais adiante, nós vamos falar disso, lá no rol no 585, os títulos executivos. Então, o legislador, ele elencou lá quais são os títulos executivos. Isso não quer dizer que o título tem ali uma particularidade para ser título. Não. Existe um rol taxativo que elencou. Só que, aqui, depois vocês vão ter outra oportunidade, ou já tiveram, na palestra de processo eletrônico, porque quando fala o credor a quem a lei confere título executivo, ele pede que você apresente o título executivo na execução. Mas como eu vou apresentar o título executivo na execução, agora no processo digital. Então, veja que nós temos aqui, ainda que fazer algumas adaptações, para que sejam aceitas o título executivo extrajudicial, mesmo no procedimento eletrônico. Ele não precisa ser original. Ele vai ter, porque o advogado pode conferir a originalidade do documento. Nós fazemos isso lá no agravo de instrumento. Confere com o original. Então, dessa forma, vai adaptar essa regra que exige o título executivo no procedimento eletrônico. Depois a gente vê o Ministério Público nos casos prescritos em lei. Aí, nesse caso, existe a execução do Ministério Público quando fazem acordo trabalhista, o Ministério Público executa o INSS, e por aí vai. Então, são eles ali os legitimados. A gente tem no 567, pode também promover a execução, ou nela prosseguir. O espólio, os herdeiros, os sucessores do credor, sempre que por morte desse. Então, na situação do espólio, a gente tem ali a execução, que pode ser feita por créditos, que o Decujus deixou. Então, aí na sucessão, na linha de sucessão, o indivíduo recebe por sucessão esse direito ao crédito, e ele pode executar também. Está lá, definido na legitimidade ativa. Aí nós temos o sessionário, quando o direito resultante do título executivo, que ele foi transferido por ato entre vivos. É importante falar aqui do sessionário, um caso prático que acontece muito, empresas de cobrança. A empresa de cobrança vai lá no mercado, compra esse título, faz essa compra por preço, às vezes, diferente, e depois ingressa com a cobrança. Algumas empresas fazem em nome mesmo daquele que era o credor do banco, outras fazem diretamente. Então, esse é o caso do sessionário, quando o direito resultante do título executivo. Depois nós temos aqui o subrogado, nos casos de subrugação legal. Aqui se fala muito do fiador. O subrogado aqui, no caso do fiador, ele vem cobrar também com título executivo, extrajudicial, no caso do contrato, no exercício de fiança. Nós temos essa situação. Pode passar. Então, tendo de um lado a legitimidade ativa, então eu vou promover uma execução. Então eu preciso ver se eu estou elencado lá. Se eu sou legítimo a promover a execução. Porque na medida que eu promover a execução sem legitimidade, eu tomo improcedência da execução, resulta em honorário de sucumbência, resulta em pagamento de custas, então tem que ter essa cautela. Então, se de um lado eu tenho a legitimidade ativa da execução, do outro lado eu tenho que ter a legitimidade passiva. E o rol taxativo. Então nós observamos lá, são sujeitos passivos na execução. O devedor reconhecido como tal no título. Então, da mesma forma lá, que o título confere a execução extrajudicial, nós temos também o legislador conferindo legitimidade passiva para o indivíduo que emitiu o título. Aí, lá no rol taxativo do 585, do CPC, nós temos os títulos. Então, por exemplo, cheque, nota promissória, aquele indivíduo que emitiu o título, ele já conferiu ao credor a condição de título executivo. Então, ele vem ali, devedor reconhecido como tal no título executivo. E aí, novamente, de um lado nós temos o espólio, no sujeito ativo, nós temos também no sujeito passivo, o espólio, os herdeiros, os sucessores. Por quê? Nós sabemos que o decujo, quando vem a obra, ele deixa ali algumas pendências e dívidas, quando é o caso, e ele responde com o seu patrimônio. Então, ele é sujeito passivo na execução também de título extrajudicial. O fiador judicial. Nesse caso aqui, no fiador judicial, é importante falar que aí tem uma figura diferente. Não é aquele fiador judicial que é lá do contrato de locação. Aquele fiador que, às vezes, o indivíduo pede, olha, seja meu fiador para fazer a locação, e tudo que é uma figura já em extinção. O fiador hoje está tão em extinção que a legislação nova veio e permitiu o fiador sair no meio do contrato, abandonar a situação. Por quê? Porque está difícil localizar o fiador, porque tamanha a responsabilidade, responde pelos seus bens, a empenhorabilidade afeta os bens do fiador, então é um indivíduo em extinção. O fiador judicial aqui é aquele indivíduo que dá em garantia um bem para terceiro. Então, quando você, em alguns casos, precisa buscar o efeito suspensivo dos embargos, você garante o juízo, não tem patrimônio para garantir, então aí você requer ali um fiador, um terceiro. Então ele pode executar legitimidade passiva ali, ele sofre a execução. Nós vamos falar mais adiante desse fiador, mas às vezes eu preciso, nos meus embargos, na minha defesa, conferir o efeito suspensivo desses embargos. Então, para isso, eu não tenho patrimônio para garantir. Aí eu vou consigo que um terceiro seja o fiador judicial. Ele acaba sendo o quê? Legitimidade passiva. Ele vai sofrer, pode sofrer a execução no lugar. Aí nós temos o responsável tributário, assim definido na legislação própria. É importante falar do responsável tributário, porque a legislação tributária, às vezes, ela modifica o responsável tributário por substituição tributária, ela faz o responsável tributário estar em devedor por situação subsidiária, por situação solidária. Então, ele acaba elencando, na legitimidade passiva, o responsável tributário. Vamos lá. Aí a gente, nós pensamos aqui agora, de execução, título extrajudicial. Vamos lá. Fizemos uma separação do cumprimento de sentença. Lá é título judicial. Vamos deixar de lado. Vamos falar de execução extrajudicial. Falamos de legitimidade passiva. Quem pode sofrer a execução. Falamos de legitimidade ativa. Agora a gente precisa saber onde vai ajuizar a ação. Então, eu estou de posse do título, eu sei quem pode promover a ação, eu sei quem pode sofrer essa ação, porque está lá elencado, eu preciso saber onde eu vou promover a ação. Então, a gente tem, em alguns títulos, um exemplo, o contrato. O contrato, quando é firmado, lá no finalzinho, acho que todo mundo aqui já viu, lá no final estava lá, elegem as partes, o foro da comarca de São Paulo, da comarca do Rio de Janeiro, para dirimir os conflitos. Então, está lá eleito o foro da comarca, lá. Foro de eleição. Então, onde eu vou ajuizar? Onde no título, em casos que o título prevê esse tipo de eleição do foro, eu vou ajuizar no foro de eleição. Então, eu tenho que observar o quê? O título. O título tem condição de prescrever o foro de eleição? Tem. Então, ele prescreveu, eu vou verificar essa questão. Então, eu vou fazer competência lá. Então, está eleito em São Paulo, verifique em São Paulo. São Paulo tem uma peculiaridade. São Paulo tem inúmeros fóruns, fóruns regionais. Então, aí você tem que associar o foro de eleição em São Paulo com o domicílio do réu. Então, aí a gente tem o foro de Santo Amaro, o foro de Pinheiros, o foro de Tatuapé, o foro de Jabaquara, e aí a gente vai diversificar. Mesmo se o título executivo, extrajudicial, colocou lá, foro de eleição, São Paulo, eu tenho que ainda verificar qual é a região em São Paulo. Porque tem cidades que tem um único foro. Mas, no caso de São Paulo, a gente tem que ter essa diversificada. E depois, lugar de pagamento. Isso acontece muito. Eu tenho que verificar. Às vezes, o título não tem foro de eleição. O título tem a peculiaridade que determina o lugar do pagamento. Aonde eu tenho que cumprir a obrigação. Se eu tenho que cumprir a obrigação em São Paulo, então eu vou eleger a competência em São Paulo. Vou ajuizar a ação aonde? Em São Paulo. É importante verificar a competência? Porque, às vezes, você ajuiza uma ação no foro de Santos, e aí o juiz se declara incompetente, em razão do domicílio, e encaminha para São Paulo. E isso demanda para o seu cliente, o credor, maior demora. Nós já temos na justiça, e sabemos como que a situação é, é moroso, demorado. A legislação, o legislador, ele já conferiu a execução, uma forma de rito mais célebre, e você acaba perdendo com isso quando não escolhe corretamente a competência. Aí, também é importante verificar o quê? Domicílio do réu. Às vezes, o título, ele não vem falando. Nem o foro de eleição, nem o lugar de pagamento. Então, eu vou verificar o domicílio do réu. Aqui na exposição, não ficou mencionado, mas também você pode abrir a execução, mover a execução de título extrajudicial, aonde se encontram os bens do devedor. Então, às vezes, o indivíduo, ele formou, ele fixou o foro de eleição, ou ele fixou o lugar de pagamento, só que ele mudou-se daquele local de pagamento, ele foi para uma outra comarca, e lá ele adquiriu bens. E você tomou conhecimento dessa aquisição. Tomado conhecimento de que ele possui bens, por exemplo, lá na comarca de Santos, mas ele está residindo em São Paulo, quando firmou o compromisso no título, eu posso ajuizar lá onde ficam os bens do devedor. Vamos mais adiante? Então, aí a gente tem a próxima situação, que é o seguinte, requisitos. Então, vamos imaginar o seguinte, primeiro requisito para mim é ajuizar a execução. Eu tenho que ter inadimplência do devedor. Depois eu tenho que possuir o título executivo. Quando eu falava lá do processo eletrônico, possuir o título executivo, ajuizar a ação agora no processo eletrônico, tenho que ter lá título executivo, inadimplimento do devedor. Aí, essa situação do inadimplimento do devedor, eu queria conversar com vocês aqui, uma situação prática é o seguinte, no cheque, o que eu faço? Faço o depósito do cheque, o cheque devolve sem fundo. Ocorre. Lá eu já tenho demonstrado o inadimplimento do devedor. No contrato, por exemplo, eu não tenho demonstrado o inadimplimento do devedor. Mas o que ocorre? O legislador procurou cuidar e inverteu. Inverteu o ônus da prova do credor para o devedor. Quem tem que demonstrar que está inadimplente? Ou adimplente, no caso? O devedor. Então, eu ajuizo a ação de execução com o contrato, demonstro para o juiz, olha, o contrato vencia dia tal, e nós estamos já passados da data, e o título que eu possuo aqui está vencido. Cabe ao devedor provar adimplência. O devedor que tem que provar. Então, o legislador, para facilitar, nós vamos falar mais adiante de princípio de efetividade, para facilitar para o credor, ele inverteu. Inverteu o devedor é que tem que demonstrar a inadimplência. Então, eu vou demonstrar lá a inadimplemento. Aqui, é importante, quando você tem um título que você não tem condição, pela característica dele, de demonstrar o inadimplemento, como é no caso do cheque, no caso da promissória, por exemplo, da promissória, da duplicata, o que nós fazemos? Nós levamos a cartório, fazemos o protesto. Ele recebe o aviso de protesto, ele tem lá o que a gente chama de dia da graça. Ele faz o pagamento. Se ele não faz o pagamento, imediatamente ele está protestado. Ali está demonstrado para o juiz o inadimplemento do devedor. Por que é importante ter demonstrado, ainda que o legislador conferiu e passou para o devedor a responsabilidade de provar a inadimplência? Porque nós podemos conseguir, no processo de execução de título extrajudicial, tutela antecipada. É possível a tutela antecipada. Mas para que eu consiga a tutela antecipada? Dentre os requisitos lá do 273, eu tenho que ter prova inequívoca. E prova inequívoca, eu tenho que demonstrar o inadimplemento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o título, a particularidade do título, não demonstrar o inadimplemento, como no caso do cheque, o indivíduo pode fazer o que? O credor notificar. Apresenta notificação extrajudicial, via cartório, o indivíduo é citado, e ali demonstra para o juiz que ele não cumpriu espontaneamente. Então, você tem prova inequívoca do inadimplemento e título executivo. Mesmo que o título não tenha essa peculiaridade de apresentar inadimplemento do devedor. Então, é importante isso. Porque quando eu quero tutela antecipada, eu quero adiantar um provimento no processo de execução, eu tenho que demonstrar lá o inadimplemento. Porque senão, o que o juiz vai fazer? Ele vai ouvir a parte. Ele vai primeiro ouvir o devedor. Ele não vai conceder a tutela antecipada. Aí, vamos imaginar na prática, porque, teoricamente, dizer, olha, eu quero tutela antecipada na execução, mas o que eu quero com tutela antecipada na execução? Por exemplo, eu não vou conseguir bloquear a conta do devedor via Bacenjud, por exemplo, que é tão atual, que é tão usado, que é tão efetivo, se eu não demonstrar de forma inequívoca inadimplemento do devedor. O juiz não vai permitir o Bacen. Ele primeiro vai notificar o indivíduo para pagamento espontâneo ou apresentar os embargos. Caso ele não apresente, aí ele pode sim dar o bloqueio judicial. Então, veja da importância de demonstrar e inadimplemento do devedor. Requisito essencial de demonstração. Para quê? Para buscar efetividade na execução. Porque quando a gente já tem negociado um título, tem um cheque, tem uma promissória, tem uma duplicata ou um contrato, você conseguiu ali abreviar todo o processo que ficaria para trás do processo de conhecimento, que era aquele processo que a gente ia falar do cumprimento de sentença, que antes era execução, passou a ser cumprimento de sentença. Nós abreviamos essa situação. Com título executivo extrajudicial, eu vou adiante. E indo adiante, eu preciso de efetividade. Muitas das vezes, ainda na execução, que tem a situação no rito efetiva, eu preciso ainda provar na deimplemento. Isso é importantíssimo, nesse caso, para ter efetividade na execução. Vamos mais adiante? Aí nós temos lá, os títulos executivos, eu só fiz a nomenclatura, porque eu vou admitir aqui para vocês, eu também não sei de cor todos os títulos executivos, mas é uma recomendação, artigo 585, está lá no título do CPC, e ali estão elencados todos os títulos executivos. A maioria dos títulos executivos que estão elencados ali, possui legislação própria. Então, o que é recomendado? Ainda, vou promover a execução, tem o título na mão, deixa eu ver se ele é título executivo mesmo. É título executivo? Olha lá no rol, ótimo, verifiquei que está no rol taxativo do título executivo. Se estiver fora, não cabe por analogia, não cabe por equiparação, não cabe, o rol é taxativo, ele tem que estar ali, descrito, de forma expressa, está ali, está, ótimo, então nós temos a situação. Aí eu vou verificar a lei esparça do título, por quê? Porque lá na lei vai me dar a forma de prescrição, vai dar o fórum de eleição que a gente tinha falado, vai dar a praça de pagamento, está tudo no título. Então, cada vez que eu promover uma execução de título extrajudicial, além de eu verificar se ele é título, eu tenho que buscar na lei, na lei própria. Então, por exemplo, o cheque tem lei própria, ele tem forma de prescrição diferente. Lá no artigo 206 do Código Civil, lá está elencado as prescrições, mas só que o cheque ele tem uma particularidade diferente, ele tem uma legislação própria. A prescrição dele, neste caso, é menor, é da apresentação, então tem que verificar, porque senão, o que acontece? Quando eu tenho um título, eu verifico ali na lei, eu tenho um título, ele está ali, mas ele está prescrito, eu não tenho mais uma ação de execução na mão. Eu posso usar da via monitória, ou mesmo trabalhar com a ação de cobrança, no rito sumário, eu posso até buscar o rito ordinário na ação de conhecimento para percorrer o título, que eu perdi a eficácia dele, embora ele seja título executivo, ele não tem mais eficácia por conta da prescrição, aí eu tenho que percorrer o meu direito aonde? No processo de conhecimento, para adquirir a sentença, para com a sentença na mão, fazer o que a gente chamava de execução de sentença, e que agora virou cumprimento de sentença. Então, olha a situação, eu tinha um título na mão, para fazer execução direta, eu tenho que tornar a voltar para fazer a via monitória, ou via executiva. Então, além de olhar, olha, está elencado, está, prescrição, primeiro passo, porque se estiver prescrito, não posso ir pela via executiva, porque a via executiva, se sofrer extinção, de novo, volta a falar, vai ter sucumbência, honorários de advogado, custas processuais, e ter que ajuizar novamente. A sentença que dá em procedência, no título executivo, que está elencado, mas ele está prescrito, ela não faz coisa julgada, material nesse sentido, você pode ingressar com a ação de cobrança, por exemplo, monitório, e percorrer o direito. Só que aí você perde eficácia. Vamos lá. Então, requisitos do título. Aí nós temos uma outra situação. Poxa, eu tenho a legitimidade ativa, tenho a legitimidade passiva, já verifiquei o foro de competência, sei onde eu devo distribuir a ação, tenho um título na mão, fui lá, verifiquei, está no rol, é título executivo. Além de verificar, observei a prescrição, não está prescrito, aí eu tenho que verificar se ele é certo, líquido e exigível. Porque aí nós temos aí, e isso é lá para o devedor, um objeto de defesa para o devedor. Porque o título tem que possuir esses três requisitos. Certeza, liquidez e exigibilidade. Aí vamos pensar num caso prático. Às vezes o contrato, ele tem lá descrito na cláusula, mas ele condiciona uma entrega, ele condiciona uma prestação de serviço. Num caso de obra, por exemplo, ele condiciona uma medição, ele condiciona um trabalho. Então ele perde esses requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Aí quando eu ingresso com a execução, o devedor apresenta o embargo, e nesses embargos ele vem dizendo lá, olha, o título não é certo, nem líquido, nem exigível. E aí ele ganha a procedência dos embargos, que extinguem a execução. Então se eu não observar esse requisito aí, eu coloco em risco o cliente, que vai submeter aquelas despesas que eu passei para vocês. Então, certeza, liquidez e exigibilidade. Aqui a gente usa essa situação, é para a defesa, para o devedor. Nós estávamos aqui do lado do credor, verificando a execução. Agora, quando eu pensar em embargos à execução, eu vou pensar ali. E o legislador, ele modificou, acho que deu uma aumentada aí, ou eu que me aproximei aqui. O legislador, ele observou o seguinte, ele mudou os embargos, que antes era exigido o depósito em juízo, a garantia do juízo, ele permitiu os embargos sem a garantia. Então ele facilitou que o devedor fizesse a objeção da falta de certeza, liquidez e exigibilidade, sem garantir o juízo. Antes, o que se fazia através da doutrina, elencada pelo Pontos de Miranda, era o que a gente chamava de exceção de pré-executividade. Então eu tinha uma execução forçada contra mim, num título alto, e eu não possuía condições de garantir para poder dizer que aquele título não tinha certeza, liquidez e exigibilidade. Mas como eu vou me defender? Se a execução é de, por exemplo, um milhão de reais, eu não possuo patrimônio para fazer essa garantia. E a execução que me vem, ela não possui aqueles requisitos. Então eu não conseguia fazer isso através do quê? Da exceção de pré-executividade. Pontos de Miranda. Aí vamos dizer o seguinte, a exceção não é mais usada? É. Porque ainda nos embargos, por exemplo, na execução tributária, é exigida a garantia. Na justiça do trabalho, é exigida a garantia. E quando eu não tenho condições de garantir, eu vou por via da exceção ainda. Então a legislação já modernizou, permitiu a possibilidade de atuar nos embargos, tenho condição de falar, mas ainda em alguns casos é obrigado garantir. E com a garantia, eu posso sair por conta da via da exceção de pré-executividade. Vamos mais adiante? Aí nós vamos lá agora, pensar no seguinte, eu tenho um título na mão, vou promover a execução, mas quem eu posso responsabilizar? Porque às vezes você entra com a execução, promove a execução contra o devedor, o devedor não possui patrimônio. Então ali eu tenho, de vez em quando esse microfone me pega, aumenta, diminui, ficam sujeitos às execuções dos bens, do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real, obrigação. Aqui é o seguinte, então quando eu falo do sócio nos termos da lei, vamos pensar num exemplo aqui, eu estou fazendo uma execução, quando lá na responsabilidade passiva, o indivíduo é uma pessoa jurídica. Então quando o indivíduo é uma pessoa jurídica, os sócios podem ser responsabilizados. Só que na execução civil eu tenho que pedir um instituto que chama-se despersonalidade jurídica. Eu tenho que conseguir com o juiz a despersonalidade jurídica para invadir o patrimônio do sócio. Agora, na esfera civil, para que eu consiga a despersonalidade jurídica para invadir o patrimônio do sócio, eu tenho que mostrar que os sócios exercem a pessoa jurídica com desvio de finalidade. Senão eu não consigo a despersonalidade jurídica para invadir o patrimônio do sócio. Por que eu quero falar isso? Porque, por exemplo, na execução trabalhista, eu consigo a despersonalidade jurídica invadindo o patrimônio do sócio, expropriando, sem mostrar o desvio de finalidade para a despersonalidade jurídica. Olha, mas por quê? Se para mim entrar no patrimônio do sócio, eu tenho que mostrar desvio de finalidade de requerer a despersonalidade jurídica, por que que no direito trabalhista eu consigo bloquear o patrimônio dos sócios sem provar o desvio de finalidade? Costuma-se brincar, quando você passa perto do fórum trabalhista, já é perigoso dar bloqueio na conta da gente, de tamanha facilidade que é o BACEN no direito trabalhista. Mas porque, do outro lado, nós temos o caráter da cobrança. O caráter da cobrança, o crédito ali é alimentar. Então, como o crédito é alimentar, o crédito é privilegiado, o que nós vamos observar aqui? O crédito. Nós não vamos observar aquela proteção da sociedade que exige para a despersonalidade jurídica o desvio de finalidade. Aí, eu tendo um crédito de caráter alimentar, eu vou direto, quando provo que a pessoa jurídica não tem condição de pagar, eu vou direto no patrimônio dos sócios. Então, sendo caráter alimentar, eu poderia falar do caráter alimentar, mas, Júlio, tem, então, a execução de alimentos, mas a execução de alimentos, a gente não vai esbarrar, quando eu falava na legitimidade passiva. Nós não vamos ter na legitimidade passiva a pessoa jurídica nos alimentos. Então, nós não vamos ter a invasão do sócio, mesmo o caráter sendo alimentar. No trabalhista, isso ocorre, porque o caráter sendo alimentar permite buscar o patrimônio do sócio. do devedor, quando em poder de terceiros, do conjo, nos casos em que seus bens próprios reservados ou de sua ameação responde pela dívida, no caso do casamento, também responde, imóveis, pode ser alienado na cobrança, e alienados ou gravados com ônus real, fraude à execução. Quando a gente fala de alienados ou gravados com ônus real, isso acontece muito no empréstimo bancário, o indivíduo dá o imóvel lá como garantia. Então, aí, ocorre, inclusive, a fraude de execução, que nós vamos falar mais adiante. Pode passar. Olha só, a fraude à execução, ela ocorre na seguinte forma. O indivíduo possui patrimônio, e, ao possuir patrimônio, ele começa a passar o seu patrimônio a terceiro, ou a título oneroso, ou doação, para fugir do compromisso do pagamento da execução. Então, ele está lá na responsabilidade passiva. Ele é o devedor do título executivo. Aí, o que ele faz? Ele toma conhecimento da execução. Aí, ele pega e desvia o seu patrimônio. Vende o patrimônio, ou faz a doação do patrimônio. Agora, tem uma discussão na doutrina, e a minoritária indica que o seguinte, quando ajuizo a execução, o indivíduo já está na situação da fraude à execução. Então, ajuizei a execução, ele tinha patrimônio, ele não pode vender o patrimônio. Ora, mas o indivíduo tem três apartamentos, 200 mil cada um, vale 600 mil reais, a dívida dele é 50 mil, ele não pode vender? Pode. Porque ele demonstrou que, mesmo vendendo aquele imóvel, ele tem condição de suportar a execução. Então, ele comete a fraude à execução? Não. Por conta dessa demonstração. A outra demonstração é que, mesmo ele tendo, sofrendo contra ele a ação de execução, e ele não tem patrimônio que supere a execução, ele possa vender. Porque a maioria da corrente doutrinária entende que a fraude à execução só ocorre com a citação válida. Então, o indivíduo, além de ele ter contra ele a ação de execução, ele precisa ser citado de forma válida no processo de execução. Então, a citação válida, ela induz a dispendência, torna prevento o juízo, e também ocorre o caso da fraude à execução. Então, é importante. Muita discussão se tem nesse sentido. Cometeu fraude à execução ou não cometeu? Foi citação válida ou não foi citação válida? A fraude à execução também pode se verificar na ação de conhecimento. Lá atrás, nós deixamos para trás a ação de conhecimento, que nela percorriu o título executivo judicial, para falar só de execução de título extrajudicial. Mas, lá na ação de conhecimento, eu também posso colocar o devedor na fraude à execução. Só que ela só se constata quando eu estou no cumprimento de sentença. Mas eu consigo demonstrar que ele já tinha conhecimento da dívida e desviou o patrimônio. Então, a fraude à execução, também ela se busca, ela inicia lá no processo de conhecimento, mas ela constata-se efetiva lá na fraude à execução, na parte de execução. Inclusive, é ato atentatório à dignidade da justiça. Então, vamos mais adiante. Há espécies de execução. Nós temos diversas espécies de execução. Entrega de coisa certa ou incerta. É importante ali, quando você tem um título, vamos fazer uma ideia da entrega da coisa certa. O indivíduo teria que pintar um quadro para entregar em determinado tempo, isso está em contrato, e ele não entrega, tem coisa certa. Quando é coisa incerta, seria a entrega de uma mercadoria que não tem número, não tem gravação na matrícula, ele tem que entregar uma quantidade de mercadoria que não precisa ser exatamente aquela mercadoria. Ele tem a mercadoria no estoque, ele entrega. Então, entrega de coisa certa e entrega de coisa incerta. Nós temos essa entrega de coisa certa e incerta também lá no cumprimento de sentença. O indivíduo entra com a ação de conhecimento, lá ele consegue a sentença e faz o cumprimento de sentença da entrega da coisa certa ou incerta. Mas a gente também tem a execução de título extrajudicial na matéria que nós estamos tratando, na entrega de coisa certa ou incerta, que advém de contrato. Então, foi entabulado o contrato entre as partes, a entrega de coisa certa ou a entrega de coisa incerta. Pode executar? Pode executar. Nesse caso, existe muita confusão que se faz com a busca e apreensão. A busca e apreensão, o Instituto Cautelar, está lá mais adiante nos livros, fora da execução. Lá na execução, nós verificamos. Vem lá do 566 até o 795. O processo cautelar está fora desse livro, ele está mais adiante. Então, por que que, às vezes, o indivíduo compra o veículo, faz o financiamento bancário, deixa de pagar o veículo? O que que o banco faz? Promove a busca e a apreensão. Ah, mas então a busca e a apreensão é a execução de entrega de coisa certa? Não. Por quê? Porque o indivíduo não se comprometeu a entregar o veículo determinada data. Ele se comprometeu a pagar. O que que o banco está fazendo? Tomando uma medida cautelar para tirar da mão do devedor o veículo para assegurar a execução. Então, a medida cautelar vai assegurar a execução de entrega de coisa certa. Ela não vai satisfazer. A busca e a apreensão não vai receber, tomar o veículo do devedor para entregar o banco. Ela vai tomar o veículo do devedor para que, na execução de entrega de coisa certa, possa se receber. Então, muito se confunde. Busca e a apreensão com entrega de coisa certa. Busca e a apreensão é um procedimento cautelar. Entrega de coisa certa e a execução para satisfazer o credor. Obrigação de fazer e de não fazer. Aqui nós temos um exemplo. Na obrigação de não fazer, acontece muito quando um artista, por exemplo, não pode dar entrevista em outra emissora, tem contratação em um canal, não pode fazer no outro. Ou mesmo uma banda que tem contrato com determinado patrocinador, não pode fazer em outro patrocinador com shows. Então, ele tem lá uma obrigação de não fazer. Ele pode ser executado nessa obrigação de não fazer. Via contrato. No contrato, estabelece multa. Essa multa pode ser executada. E ali está a obrigação de fazer ou não fazer. Agora, existe provimento na execução, quando nós falamos lá, olha, a gente pode exigir, pode requerer a tutela antecipada no processo de execução. Então, aqui é uma situação. Nós temos a notícia de que o artista vai fazer uma entrevista em um outro canal. Ele tem por contrato o impedimento de não fazer, de prestar essa entrevista. Nós temos o conhecimento. A juíza à execução pede a tutela antecipada para evitar que ele faça a entrevista, a obrigação de não fazer. Na obrigação de fazer, nós também podemos equiparar a entrega do quadro, da pintura, na obrigação de fazer. a construção de um muro, por exemplo, pode estar lá na obrigação de fazer. Então, nós temos aí a execução por quantia certa contra devedor solvente. Essa execução por quantia certa contra devedor solvente é a execução mais casual. É aquela que a gente fala do cheque, é a do contrato, da promissória, do debênto, enfim, execução por quantia certa contra devedor que tem condição de pagar a execução. Então, nós temos o quê? Vamos indicar os bens na legislação anterior, o devedor é que indicava bens. Na legislação atual, o credor é que apresenta os bens. Então, nós temos lá, eu vou dizer, o devedor é solvente. Na diferença, por quantia certa contra devedor insolvente. Na quantia certa contra devedor insolvente, isso muda. Porque, quando o devedor é insolvente, é feito na execução um grupo. A execução é feita, lá, vamos pensar lá no polo ativo da demanda. Nós verificamos lá a legitimidade ativa. Eu vou juntar o grupo todo de credor para entrar com a ação? Não. Cada um vai ajuizar a sua execução. Mas o devedor está demonstrado que ele é insolvente, que o patrimônio dele não tem condição de suprir a dívida toda. Então, o que nós vamos fazer? Nós teremos aí a divisão proporcional do que ele detém para o pagamento dos demais. Então, aí, é a execução por quantia certa devedor insolvente. Nós sabemos que o devedor não tem condição de pagar a dívida. Então, o que nós vamos fazer? Será feita uma administração para que os bens indo a leilão, a asta pública, essa venda dos bens façam a divisão proporcional para que os credores possam receber. Então, diferença do devedor insolvente para o devedor insolvente. Execução contra a fazenda pública. Nós costumamos ver mais a execução da fazenda pública contra o contribuinte. Mas também tem a execução contra a fazenda pública nos casos do INSS, acidente de trabalho e lá é especificado um mínimo que nesse mínimo não é exigido o duplo grau de jurisdição e pode se receber. Nós não vamos aprofundar porque a matéria é muito ampla. Então, execução contra a fazenda pública nesses casos. E execução de prestação alimentícia. É muito engraçado essa execução de prestação alimentícia porque a execução de prestação alimentícia, como que nós conseguimos o título? O título é executivo através de sentença. Mas se o título é executivo através de sentença, não é cumprimento de sentença? Pô, Júlio, você abriu dizendo que nós vamos deixar de lado o cumprimento de sentença porque não é mais execução, porque é título executivo que vem judicial. E agora você elenca lá nas espécies de execução de título extrajudicial a execução de prestação alimentícia? Porque toda regra tem exceção. A execução de prestação alimentícia ficou lá no artigo 732, 733. Ela está no livro das execuções de título extrajudicial. O legislador, quando alterou, ele não pegou a execução de prestação alimentícia e levou lá para a execução de cumprimento de sentença. Mas isso tem diferença. Olha, só por capricho, o legislador tira desse livro e coloca no outro? Não. Porque lá na execução no cumprimento de sentença, qual é a via de defesa do devedor? A impugnação do 475J. Qual é a via de defesa da execução por título extrajudicial? Os embargos. Na prestação alimentícia, a gente busca o meio termo. É feito os embargos, só que ele é feito de forma apartada. Então, a gente tem as características do processo de execução de título extrajudicial acumulada com o título executivo que ele é advindo do processo judicial. Então, ele é uma exceção à regra. tem caráter alimentar, busca-se todo o rito da execução de título extrajudicial com relação à sentença, quando o 732 com relação à penhora, porque no caso do 733 a pena, a citação, é no descumprimento a pena de prisão. Então, ela tem todas as características do processo de execução de título extrajudicial, mas quando nós voltamos lá para verificar nos títulos do 585, nós não vamos verificar. por quê? Porque esse título aqui, ele é advindo de sentença. Então, é cumprimento de sentença com característica de título extrajudicial. É uma exceção à regra. Vamos lá? Então, aí, quando nós falamos da defesa, nós vamos falar, então, do embargo do devedor. Vamos entrar agora, nós estávamos falando aqui da efetividade. Vamos buscar o quê? efetividade na execução, princípio da efetividade, fazer com que o Estado promova ao credor que ele tenha esse recebimento como ele tivesse recebido à sua época. Por isso, atualização, juros, correção monetária, multa, para que ele tenha, hoje, como se ele tivesse recebido à época. Então, o princípio da efetividade. Só que, quando nós falamos de embargo do devedor, nós invocamos um outro princípio. Além daqueles princípios básicos do contraditório, da ampla defesa, nós temos o princípio do meio menos oneroso ao devedor. E aí, a gente invoca ele lá no embargo do devedor. Porque, no embargo do devedor, quando você faz a defesa na execução, você pode fazer a substituição de bem, de um bem para outro, menos oneroso. E aí, existe um conflito entre a efetividade com o meio menos oneroso. Aí, o embargo do devedor tem várias peculiaridades. Ele tem característica de ação. Então, se ele tem característica de ação, ele sai do livro que ele está lá na execução de título extrajudicial, nos remete lá no livro primeiro, no início do CPC, onde fala do processo de conhecimento e eu tenho que ir lá no 282. Lá no 2282 ver os requisitos da petição inicial. Aí eu tenho que qualificar, tenho que apresentar toda a documentação, tirar a cópia da execução, apresentar toda a cópia da execução no embargo do devedor. Então, outra situação. Está no livro da execução. Está nos livros dos títulos extrajudiciais. É defesa do devedor de título extrajudicial, mas tem requisito de cumprimento de sentença, lá no título, lá na questão do processo de conhecimento. Então, vou verificar a defesa do embargo do devedor, eu tenho que ir lá para verificar o requisito dos 282. Prazo de 15 dias, apresenta embargos do devedor. Modificação na norma, que trouxe de diferente, não precisa garantir o juízo, exceto nas condições contra a fazenda pública ou na defesa trabalhista. Mas aqui na execução civil, não preciso mais garantir o juízo. Então, vamos mais adiante, eu acho que eu apresentei isso, é isso mesmo, dos roles taxativos. Então, eu não preciso garantir o juízo, mas eu não posso vir apresentando o embargo do devedor com qualquer defesa. Apresentando uma extensa defesa, dizendo qualquer coisa sobre o título, eu tenho uma situação que eu tenho que obedecer. Então, nos embargos do devedor, eu posso falar de nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado lá no 585. Ele está elencado lá no 585? Não. Vou verificar. Está elencado? Não, não é título. Foi ajuizado a execução com um documento que não é título. O juiz, ao sanear o processo, pode não ter verificado, mandou citar. Recebeu a citação, apresenta os embargos da execução, apresentando nulidade de execução, por não ser o título executivo apresentado. Penhora incorreta ou avaliação errônea e o embargo do devedor que vai dizer quando ocorre a penhora, porque não é obrigatório apresentar a penhora para ajuizar os embargos, porque antes, na lei antiga, você tinha que primeiro dar o bem em juízo, para depois apresentar os embargos. Inclusive, o prazo só começava a correr quando você garantia o juízo. Hoje, o prazo começa a correr quando dá citação juntada nos autos. Aí, de novo, nós vamos lá no processo do conhecimento, quando começa a correr o prazo, quando a citação do devedor foi juntada nos autos, independente da prestação. Aí, eu tenho penhora incorreta e avaliação, porque, às vezes, o que acontece? Vamos voltar no que nós já falávamos. O indivíduo ajuiz e a execução de título extrajudicial prova a inadimplência do devedor. Faz um pedido de tutela antecipada. O juiz permite o bloqueio na conta. Houve a penhora, olha lá. Houve a penhora. Mas, às vezes, a penhora é apresentada pela planilha de cálculo do credor. O credor apresenta o título e fala, olha, o devedor tem aqui uma pendência de mil reais. Mas, na verdade, essa planilha de cálculo está incorreta, não obedeceu os índices e a dívida era oitocentos. Então, ele vai apresentar o embargos à execução e vai dizer que a penhora é incorreta ou avaliação errônea. No caso da avaliação errônea, é quando o bem que foi penhorado foi avaliado equivocadamente. Então, nós temos, não no caso da penhora do bloqueio em conta, mas pode ser um estoque de uma empresa, pode ser um imóvel, um veículo, e aí avaliação errônea no embargo de execução. Excesso de execução ou acumulação indevida. Aí eu falei aqui agora, o indivíduo apresentou planilha, o credor, dizendo que devia mil, mas, na verdade, devia oitocentos. Olha, Júlio, mas aí você já não falou que a ilha então na penhora é incorreta? Mas eu posso acumular os incisos. Eu posso dizer no meu embargo que além da penhora ter sido incorreta lá na conta, porque pegou valor maior, há um excesso de execução. Então, eu tenho excesso de execução no inciso 3 e tenho também a penhora incorreta. Depois, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa. Aí, aqui, no caso de entrega de coisa certa, a gente pode falar lá do título executivo na locação, e aí tem algumas benfeitorias que são feitas no imóvel, e essas benfeitorias precisam ser abatidas do valor, e o credor, eventualmente, está cobrando e não houve esse abatimento. Aí ele vem apresentando os embargos, dizendo, olha, foi feita benfeitorias necessárias. Aí, mais especificamente, algumas benfeitorias, a legislação de locação elenca como necessária, e o que o locatário pode fazer e abater do locador. E qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Aqui, o legislador fez assim, eu não vou deixar você falar qualquer coisa, eu vou criar um rol. Você vai ter que dizer só isso, mas no finzinho eu vou dar uma colher de chá. Aqui você pode falar quase que qualquer coisa. porque se eu estou alegando qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, que é aquela situação lá atrás que eu poderia ter o título judicial, o legislador me devolveu. Eu não preciso verificar nenhum desses incisos aqui, somente eu posso ter qualquer matéria. Ele devolveu. Não tornou. Então, como a gente tinha lá no título executivo, o rol é taxativo, é rígido. Eu tenho que obedecer aquele rol. Está fora do rol, não é título. Ponto final. Aqui não. A defesa do devedor, ela pode obedecer àqueles incisos, ela pode estar enquadrada naqueles incisos, ou eu posso vislumbrar uma matéria que não faz parte daquela situação, mas ela seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Adeu a abertura. Não é rol taxativo. Posso fazer a defesa de forma ampla. Vamos mais adiante? Aí, ainda nos embargos, eu posso, na defesa dos embargos, ao invés de adentrar a matéria, isso se fazia muito antes em execução, na exceção de pré-executividade. O indivíduo sofria a execução e não tinha condição de pagar à vista. Aí, chamava-se para conciliação, na conciliação fazia-se o parcelamento, mas esse parcelamento só era possível porque as partes aceitavam. Então, você tinha a aceitação do credor e devedor, o juiz homologava o parcelamento, mas o devedor não podia pagar de forma parcelada. O legislador, verificando que isso dá mais efetividade no recebimento, ele foi lá e incluiu na legislação. Eu posso parcelar a dívida de título extrajudicial? Não, posso. E ele disse como? No prazo para os embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%, dou valor em execução, inclusive custos e honorários de advogado. Então, eu vou somar o valor da execução, vou verificar as custas que foram pagas lá pelo credor, vou verificar os honorários, mas, Júlio, como eu vou verificar os honorários? Se o honorário de sucumbência o juiz dá no final do processo. Não, no processo de execução, não. Quando ele dá o primeiro despacho para mandar citar, ele fixa os honorários. Justamente porque eu tenho condição de, mais lá adiante, saber quais foram os honorários arbitrados. Então, eu vou somar o valor da execução atualizado, vou apresentar custas e honorários do advogado. Poderá o executado requerer seja admitido, pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária, juros de 1% ao mês. Tem que ser feita essa atualização. Agora, daqui a gente verifica o seguinte, olha, eu não tinha, antes, nem na legislação a hipótese do parcelamento. Eu me socorria o quê? Da audiência de conciliação e convenção das partes. O credor aceitava, o devedor pagava parcelado. Ok? Ótimo. O parcelamento, ele está elencado aonde? Nos títulos executivos extrajudiciais, porque os títulos executivos judiciais estão lá no livro 1, no processo de conhecimento. Então, quero dizer o quê com isso? que alguns juízes entendem que esse parcelamento não é possível para a dívida de título executivo judicial. Então, eu estou sofrendo um cumprimento de sentença, em outras palavras, uma execução, que é oriunda de um título judicial. Lá, eu não posso parcelar. Aqui, o legislador diz para mim o seguinte, que quando eu estiver sofrendo uma execução de sentença de título extrajudicial, eu posso parcelar. se antes eu nem tinha isso previsto e eu fazia o parcelamento, por que agora eu tenho previsão legal uma situação, eu não tenho outra? Porque eles alegam o quê? Que lá, como o título é oriundo de um processo de conhecimento, ele teve ampla discussão, ele teve conhecimento da dívida, ele sabia dessa situação, ele poderia ter parcelado lá no processo de conhecimento e ele não o fez. então ele não tem esse benefício pela legislação nesse momento. Agora aqui, entre nós, falando de um caso prático, nós sabemos da morosidade do judiciário. Então o que que na prática tem se adotado? A execução do título executivo judicial. Eu posso parcelar pela legislação? Não. Eu ofereço o parcelamento. Até o juiz deferir ou indeferir, o parcelamento já foi cumprido. Então vamos imaginar, eu tenho uma execução de título, eu apresento lá 10 mil reais, meu cliente não tem condição de pagar à vista, eu faço para ele esse parcelamento aqui, efetua as guias, ele vai fazendo o pagamento parcelado. Eu posso ir juntando no processo e pedindo abatimento e pedindo cálculo atualizado abatendo da dívida. E ao final eu tive o que? Extinção do processo com parcelamento. É natural que quando essas demandas tenham sido feitas e registradas no judiciário, observa-se que essa prática traz mais o que? Efetividade. Pô, eu tinha um devedor que não cumpria com a dívida de forma parcelada, ainda que não previsto na legislação, lá no título de cumprimento de sentença, ele cumpriu com a obrigação. Então, se ele cumpriu a obrigação, isso tende ao legislador legalizar esse tipo de prática, ainda que lá no processo de cumprimento de sentença. Então, é uma situação prática que se verifica, que se faz e que o juiz não pode impedir. Por quê? Porque se eu estou pagando antes do bloqueio da conta, antes da determinação judicial, eu posso cumprir espontaneamente. Se eu estou usando da prerrogativa, do direito de cumprir a execução espontaneamente, de forma parcelada, e estou pedindo para abater, antes que o juiz expropie o meu patrimônio, eu estou cumprindo com a legislação e estou fazendo o parcelamento que está lá na execução dos títulos extrajudicial dentro do cumprimento de sentença. É uma situação prática que vale a pena falar sobre isso, porque leva ao que? Efetividade. Tanto o credor acaba recebendo, quanto o devedor consegue cumprir com a dívida. Vamos lá, mais adiante. Então, depois a gente tem da suspensão do processo de execução. Então, nós temos aí as hipóteses, no todo o empate, quando recebido com efeito suspensivo, os embargos. Quando eu falei lá, olha, se os embargos tiver garantia do juízo, ele é recebido com efeito suspensivo. Então, aí ele suspende a execução, ele está lá na hipótese do 791, inciso 1. Então, nas hipóteses lá previstas no artigo 265, aí, mais uma vez, ele restringe determinada situação ao livro das execuções, mas, por vezes, ele remete a ir lá no processo de conhecimento, porque o 265 está lá no livro do processo de conhecimento, e diz, olha, suspende também a execução por morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de ser o representante legal ou de ser o procurador pela convenção das partes, também suspende. Esse direito na cobrança é direito disponível, as partes podem se convencionar e suspender a execução. Então, está ali, qualquer que for oposta à exceção de incompetência do juízo, da Câmara ou do Tribunal, bem como a suspensão e impedimento do juiz. E quando o devedor não possuir bens penhoráveis. Neste caso, costuma-se muito o credor faz esse tipo de pedido. Ele pede para suspender a execução pelo inciso 3, quando o devedor não possuir bens penhoráveis. Por quê? O que o juiz faz no processo de execução? Você não movimenta, ele dá um despacho. apresente o credor meios de solução, apresente o credor andamento regular do processo. E muitas das vezes lá no despacho ele põe assim, sob pena de extinção. Então, se eu tenho processo de execução, eu já procurei todo o patrimônio do devedor através Bacenjude, Renajude, Infojude, Arispe, todas as situações que me cabem buscar percorrer o patrimônio. Eu não encontro o patrimônio. O juiz dá um despacho para mim dar prosseguimento. Eu não consigo dar prosseguimento. Qual é a penalidade? Extinção. Às vezes, ainda que ele dá esse despacho dizendo que vai extinguir, ele não extingue, ele dá nova oportunidade. Mas pode o devedor requerer ao juiz, olha, a pena era de extinção, não foi feita. Aí ele não completa, o que o devedor faz? Agrava o instrumento, leva para o tribunal, pede para o tribunal dar extinção. E o tribunal, por vezes, dá extinção. O que o indivíduo fez? Perdeu o direito. Então ele vai lá, percorreu todos os direitos, InfoJude, Bacen, Arispe, Renajude, que são os meios que a gente tem de percorrer, ter conhecimento, tanto de informação quanto de bloquear. Não encontra, pede a suspensão. Suspende o processo. Suspensa o processo, o juiz não pode exigir o andamento do processo. Teve conhecimento de que o indivíduo tem patrimônio? Vai lá, pede novamente o regular andamento da execução e prossegue. Esses institutos que eu falei, você tem ali o Arispe, por exemplo, que verifica se o indivíduo tem imóvel, via cartório. Aí você tem o Renajude, que vê pelo Renavan se ele tem veículos, Detran, Bacen, verifica conta corrente para fazer o bloqueio. Acho que o Bacen é o que preocupa mais o devedor. Esse pega mesmo e é efetivo porque dinheiro transfere para a conta, não precisa levar leilão, rasta pública, envolver terceiros, coisas do tipo. Esse é o Bacen. Então esses institutos aí verificam se tem veículo, se tem imóvel, pode-se pedir também a cópia da declaração de imposto de renda, que é sigiloso, mas vem em pasta própria, fica apartado. Isso é importante da prática, encosta no balcão, pede carga do processo. Olha, mas o juiz deferiu apresentar as declarações de imposto de renda, fiz a carga do processo, levei para o escritório, estou foliando, não encontra a declaração de imposto de renda? Não, porque ele fica em pasta própria. Então, encostou no cartório, pede pasta própria, tem lá a declaração de imposto de renda, aponta o imóvel, vai buscar. Não encontrou? Pede para suspender a execução. Para que o juiz não fique dando despacho, olha, vai extinguir a execução, perdeu o direito. Se o título estiver prescrito para as outras situações, como nós falávamos lá, eu posso perder a execução, mas eu posso pedir a monitória, entrar com a ação de conhecimento. Mas, às vezes, eu tenho situação que o título que eu tenho em mãos, ele perdeu a legitimidade, certeza e liquidez por conta da prescrição, da legislação específica, e ele também perdeu a cobrança na legislação comum por conta lá do artigo 206 do Código Civil que elenca lá as prescrições. Então, eu tenho que verificar. O título não é mais executivo. Eu posso entrar com a monitória? Vê na legislação da monitória, que tem prazo. Não posso mais entrar com a monitória, mas eu posso ainda assim ajuizar a ação de conhecimento? Eu tenho que verificar os fatos. Quando originou a dívida, lá no artigo 206, ele vai me dar condição de saber. Então, eu tenho como me socorrer, mesmo sem ter a via executiva, de buscar o crédito. Mas, às vezes, eu posso tomar uma extinção na execução aqui e eu não tenho mais condições nem de buscar a via do conhecimento, porque está prescrito também. Está certo? Então, extinção do processo de execução, extingue-se a execução, quando o devedor satisfaz a obrigação, pagamento. Quando o devedor satisfaz a obrigação, ele não precisa entrar com embargos do devedor para satisfaz a simples petição, apresenta pagamento, satisfaz a obrigação. Pode abrir discussão se a atualização não foi feita correta, se juros não foram feitos corretos, mas não precisa ser através do embargo do devedor, a menos que o devedor queira, naquela situação que a gente viu do 745A, fazer o parcelamento. Mas, se for pagamento direto, o devedor satisfaz a obrigação. O devedor obtém, por transação, por qualquer outro meio, a remissão total da dívida. Então, o credor fez acordo extrajudicialmente, ofertando o parcelamento, admitiu o parcelamento, ele vem, apresenta e fala, olha, eu estou aqui por transação, olha, por acordo, eu estou pedindo a extinção da execução. Ah, mas então ele tinha um título executivo, agora eu faço um acordo, e aí se ele não cumpre, eu transformei ali no novo título executivo, porque fiz a transação no contrato, a gente costuma chamar isso de confissão de dívida. Tem sua particularidade também, tem que ter rol de testemunha, assinatura, nas partes também, para conferir o que é executividade lá do 585. E o credor renunciar ao crédito. Aí, nesse caso, eu acho bem mais difícil, o credor renunciar ao crédito, dá uma má impressão até, porque razão renunciou, mas é uma possibilidade que o legislador apresentou, pode ser feita uma permuta, uma outra situação extrajudicial que dá essa condição.